Oi gente, vamos gravar aqui, mostrando nossas casas aqui no Minecraft Esse aqui eu tava terminando Vou lá nas casas Primeira casa Estou mostrando ela por cima aqui Aqui gente, a primeira casa A sala, a cozinha aqui Aqui é o quarto Lada de fora, varanda Na casa, gente Terminar de gravar aqui Pode esconderijo Quero só E aí E aí E aí E aí E aí Aqui é uma casinha que eu fiz Vou escutar aqui Às vezes Eu tramo Isso aqui Eu vou colocar aqui Vou escutar aqui Paralhão Tem um esconderijo também Tem um esconderijo também, né? Noite Eu escolheria o verde Próximo de manhã Gente, vai ser sobrevivência Matando os bichos, tá? Qualquer lado O canal do Matheus Augusto E aí E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí. Ai, o esqueleto, 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 não sabia, sabia. Ah, tá bom. Lixo. Vou mostrar essa casa aqui, ó gente, que é do meu amor chamado Matheus. Ele que fez essa casa. Aqui ele vai fazer o quarto dele. Aqui é o lugarzinho pra ficar aqui de boa. Então gente, foi isso. Esse é o vídeo. Tchau.